A palavra bendita que vai falar ao meu coração, nesta tarde, fala assim, Senhor, abre os olhos do meu entendimento, para que eu possa receber a boa semente da Tua Palavra, fala comigo Senhor, muda o que tiver que mudar, pelo poder da Tua Palavra, eu abro o meu coração, para que o Senhor, transforme a minha vida, e eu agrade o Teu coração, e viva em obediência, a vontade plena, do meu Senhor, e Salvador, Jesus de Nazaré, em o nome de Jesus, amém e amém. Amém? Abra comigo, Tito capítulo 2, a partir do primeiro versículo, Tito 2, 1, nós vamos continuar nossa série de estudos, se Deus quiser, talvez hoje concluir, nosso quarto encontro, sobre o capítulo 2 de Tito, de 1 a 10, Tito, de 1 a 10, nós estamos aprendendo juntos, uma palavra que eu intitulei há três encontros atrás, recados do céu para a igreja, amém? Recados do céu para a igreja, nós queremos que são ensinamentos valiosos, preciosos, para mim e para você, para cada um de nós, para diversas faixas etárias, para diversos tipos de pessoas, comportamentos, características do verdadeiro cristão, se eu e você queremos seguir a Jesus, se eu e você queremos fazer a diferença nessa geração, se eu e você queremos ser luz para esse mundo, como nós cantamos, né? Luz do mundo, Jesus foi a luz do mundo, mas eu e você também temos que ser luz de Deus para esse mundo em trevas, amém? Nós aprendemos pela palavra de Deus que a nossa salvação, vem pela fé, amém? A fé no sacrifício de Jesus de Nazaré, na sua vida, na sua obra, na cruz de Cristo, na ressurreição, mas também aprendemos na palavra de Deus, que a nossa fé é legitimada, ela é autenticada, através dos nossos comportamentos, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, das nossas palavras, Jesus mesmo diz, que a árvore boa, se conhece pelos bons frutos, sim ou não? E a árvore má, se conhece pelos maus frutos, então se você está errando, nisso que nós vamos pregar querido, isso só significa uma coisa, você precisa mais de Deus, se você já está fazendo, isso que nós estamos ensinando, glória a Deus, só significa uma coisa, que você está cheio de Deus, amém? Então todo erro ou falha é porque você precisa de mais de Deus, ou porque você está longe de Deus, está longe de Deus, ou longe de fazer aquilo que agrada o coração de Deus, mas se você já está fazendo, já está vivendo esse perfil do céu, essas características do verdadeiro cristão, essas marcas do verdadeiro discípulo de Jesus, que nós vemos aqui em Tito, de 1 a 10, você está alegrando o coração de Deus, você está vivendo a vida que Deus espera que você viva, e você vai ser uma bênção aonde Deus te colocar, no seu bairro, na sua família, no seu trabalho, no seu trabalho, em todos os lugares, nós vamos ver palavras específicas, nós já falamos palavras extraordinárias aos homens mais experientes, nós já falamos palavras maravilhosas às mulheres mais experientes ou idosas, e os homens mais experientes, ou mais maduros, mais idosos, demos uma palavra específica para as mulheres mais novas, e nós, nosso último encontro estávamos falando uma palavra para os moços, e também para as moças, então são ensinamentos precisos, são coisas valiosas para mim e para você, que nós temos que viver, vivenciar, transparecer, e iluminar as pessoas com essas características maravilhosas, dos verdadeiros filhos de Deus, amém? Quantos aqui querem ser parecidos com Jesus? Glória a Deus, é isso que Deus quer, nós aprendemos no curso de hombridade, que a verdadeira hombridade, o verdadeiro homem, é aquele que é semelhante a Jesus, e eu digo mesmo para vocês mulheres, essa frase também é verdadeira para você, se você quer ser uma mulher de verdade, uma mulher virtuosa, alguém que vai ser segundo o coração de Deus, você precisa ter as características de Jesus, por mais que Jesus não foi uma mulher, ele tem características extraordinárias, que você mulher pode ter na sua vida, e se você assim tiver, você vai ser uma benção para essa geração, para a sua família, e para todas as pessoas que tiver de alguma maneira contato com você, amém? vamos mergulhar na palavra de Deus, então aperta os seus cintos aí, segurem-se firmes nas suas poltronas, vamos mergulhar na palavra de Deus, e saímos cheios da glória do Senhor, glória a Deus, Tito 2, 1, a Bíblia diz, Paulo, aqui o apóstolo Paulo, ensinando seu filho na fé, Tito, que estava provavelmente na ilha de Creta, ele diz assim, tu porém, meu filho, fala o que convém, a sã doutrina, fala comigo, sã doutrina, a doutrina sadia, o ensinamento de Jesus, o ensinamento equilibrado, as palavras dos apóstolos, aquilo que eles receberam da parte de Jesus, a vida de Jesus, é essa sã doutrina, doutrina saudável, o ensinamento correto, e aí ele começa a dizer, quanto aos homens idosos, ou mais experientes, mais maduros, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância, quanto às mulheres idosas, mais maduras, mais experientes, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não sejam caluniadoras, não sejam escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas, a amarem os seus maridos e os seus filhos, a serem sensatas, serem honestas, a serem boas donas de casa, a serem bondosas, a serem sujeitas aos seus maridos, para que a palavra de Deus não seja difamada, fala comigo, para que a palavra de Deus não seja difamada, amém? O que é difamado? É mal falado, infelizmente irmãos, isso tem acontecido demais da conta hoje, sim ou não? O nome de Jesus tem sido envergonhado, na vida de muitas pessoas que se dizem crentes, que se dizem filhos de Deus, que se dizem discípulos de Jesus, porque não tem esse perfil, essas características, que Paulo ensina a Tito, e diz que Tito deveria ensinar a igreja que está em Creta, nós não podemos escandalizar o nome de Jesus, nós temos que saber que cada pessoa que pisa nessa igreja, e começa a seguir a Jesus, você leva estampado o nome de Jesus com você, aonde você vai, o que você fala, o que você faz, o seu comportamento, as suas atitudes, revelam se você está cheio de Jesus, ou se falta Jesus na sua vida, e se falta Jesus na sua vida, porque não faz essas coisas, faz tudo o contrário de tudo isso que nós estamos falando, infelizmente, o nome de Jesus é difamado, a palavra de Deus é difamado, os cristãos são difamados, porque as pessoas não levam a sério, a palavra de Deus, mas graças a Deus, comigo e com você vai ser diferente, amém? Quantos aqui vão levar a palavra de Deus a sério? Levanta as duas mãozinhas para o céu e fala assim, Senhor eu quero, levar a vida cristã a sério, Senhor eu quero, ter essas características, essas marcas dos filhos de Deus, na minha vida, amém? Lembre-se disso, a árvore boa produz bons frutos, mas a árvore má produz maus frutos, e a Bíblia diz, Jesus diz, essa árvore má será cortada, o machado já está posto, o próprio João Batista diz, arrependei-vos, porque o machado já está posto, as árvores más, que não produzem fruto de arrependimento, serão cortadas e lançadas no fogo, que fogo é esse gente? É o fogo do inferno, Então se você não quer ir para lá, viva uma vida que agrade o Senhor Jesus, para que a palavra de Deus não seja difamada, veja o versículo 6, quanto aos moços, que é o que nós vamos tratar, continuar hoje, De igual modo, exorta-os, para que em todas as coisas, sejam criteriosos, Torna-te pessoalmente, Paulo fala a Tito, porque ele era um jovem, um moço, Torna-te pessoalmente, padrão de boas obras, No ensino mostra, integridade, reverência, linguagem sadia, e irrepreensível, Para que o adversário, seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma, que dizer, A nosso respeito, nosso respeito aos cristãos aqui, aos filhos de Deus, aqueles que seguem o evangelho de Jesus, 9, quanto aos servos, servo aqui nós poderíamos trocar, trazendo para o contexto atual, para os trabalhadores, Para aqueles que são empregados, Quanto aos servos, que sejam em tudo, obedientes ao seu Senhor, Aos patrões, as autoridades, aqueles que exercem autoridade, sobre aqueles que estão trabalhando, seria hoje, Dando-lhe motivo de alegria ou satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, Deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas, a doutrina de Deus, nosso Salvador, Fala comigo, ornarem, a doutrina de Deus, o nosso Salvador, Amados, o que é ornar? É embelezar, sim ou não? Eu vou lá em casa e vou ornar o meu jardim, Eu vou colocar um monte de flores, eu vou embelezar o meu jardim, sim ou não? Então, querido, se você quer fazer parte do jardim de Deus, do povo de Deus, Alegria ao coração de Deus, resplandecer a luz de Deus, refletir Jesus no seu dia a dia, É essas coisas que Deus espera de mim e de você, amém? Você pode envergonhar Jesus, ou você pode representar Jesus, Aonde você está, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, Você pode embelezar, a doutrina de Deus, o Evangelho de Jesus, Ou você pode desonrar, envergonhar, enfeiar, Que é o contrário de ornar, o Evangelho de Jesus, a doutrina de Deus, As coisas do Senhor Jesus, O que você vai fazer da tua vida, meu irmão? É diante dessa decisão que você está, todos os dias, Todos os dias, nós estamos diante de uma decisão, Honrarmos a Deus, ou desonrarmos a Deus? Alegrarmos a Deus, ou entristecermos a Deus? Pecando, fazendo coisa errada? Embelezando a Deus, ou enfeiando, A palavra de Deus, a doutrina do Senhor, o nome de Jesus? Que tipo de decisão você vai tomar, dia a dia? Queridos, eu não sei vocês, mas eu quero embelezar a doutrina de Deus, Você também? Levanta as mãos comigo e fala, Senhor eu quero, Fazer parte do jardim de Deus, Embelezando a doutrina de Deus, Com a minha vida, Com as minhas palavras, Com as minhas atitudes, Eu quero honrar o Senhor, Eu quero ser fiel a Jesus, Amém? Querido, isso é tremendo, É tudo que Deus precisa de mim e de você, É que venhamos a gerar alegria no coração de Deus, Com a nossa vida, A nossa vida fala mais alto, Do que as nossas palavras, Sim ou não? Como é ruim quando você está lidando com alguém, Que fala até bonito, Sabe falar um monte de coisa, Mas você olha para a pessoa, É totalmente incoerente, Fala mas não vive, Faz tudo errado do que fala, Querido, uma das coisas que nós mais precisamos nos dias atuais, No meio dos evangélicos, Dos protestantes, Dos que se dizem povo de Deus, Cristãos de maneira geral, Independente da denominação, Do agrupamento cristão, Da comunidade cristã que pertence, É que tenhamos coerência, Entre o falar e o viver, Amém? Isso é uma das coisas que mais está em extinção hoje, Coerência, Integridade, Veracidade, Autenticidade, Uma pessoa autêntica, Ela não tem medo de nada, Nem de ninguém, Por quê? Porque ela não é dissimulada, Ela não está fingindo, Ele não é um ator, Ele não é um hipócrita, Em qualquer lugar é a mesma pessoa, Se falou, Ele reafirma aquilo que ele falou, Ele é verdadeiro, Ele não tem medo, Em todo lugar ele é a mesma pessoa, Ele não esconde nada, Ele não tem uma vida dupla, Ele é autêntico, É verdadeiro, Não tem nada para esconder, Porque ele vive na luz, Ele anda com o Senhor Jesus, A Bíblia diz, Se andarmos na luz, Como Ele na luz está, Temos comunhão uns com os outros, E o sangue de Jesus Cristo, Nos purifica de todo o pecado, Amém? Será que você tem andado na luz? Será que você é a mesma pessoa, Em todo ambiente, Em todo lugar? Será que você é verdadeiro? Será que você é autêntico? Será que você anda na verdade? Será que você não tem nada, De coisa escondida na sua vida? Eu acho tremendo, Quando Paulo fala para Timóteo, Diz assim, Que você seja um obreiro, Que não tenha do que se envergonhar, Será que tem alguma coisa na tua vida, Que te envergonha? Que esteja oculto, Que esteja escondido, Que não esteja resolvido, Na tua alma, No teu coração, Irmão, Nós temos que andar na luz, Como Jesus está na luz, Amém? Aí sim, O sangue de Jesus, Nos purificará, De todo o pecado, Então vamos continuar aquilo que nós estamos falando, Dentro da palavra aos moços, Nós vimos, Que os moços e moças, Sejam, E vale para cada um de nós também, Sejam criteriosos, O que é uma pessoa criteriosa? É uma pessoa juizada, É uma pessoa segura, É uma pessoa prudente, Será que você tem sido prudente? Segunda verdade que nós vimos, É que, A palavra de Paulo a Tito, A esse jovem líder cristão, É, Torna-te padrão, Das boas obras, É isso tudo que nós estamos falando, Querido, Tenha um comportamento, Coerente, Com o Evangelho, De Jesus, Tenha um comportamento, Bíblico, Tenha uma conduta, Ilibada, Tenha uma linguagem, Coerente, Tenha uma vida, Justa, Diante, De Deus, Amém, Será que você tem caminhado, No caminho da justiça, De Deus? Será que você tem feito, O que é correto? Outra coisa que a Bíblia fala, É de integridade, Integridade, É uma pessoa inteira, Completa, Ela não tem buraco, Na vida dela, Ela tem uma conduta, Reta, Ela é ética, Em todos os lugares, Ela é honrada, Em tudo que faz, Será que as pessoas te veem como uma pessoa honrada? Outra coisa, Integridade também fala de educação, É uma pessoa educada, Será que você é uma pessoa polida? Você é uma pessoa educada, Sabe falar com as pessoas, É graciosa ao falar, É cuidadosa ao falar, Agradece, Pede desculpa quando erra, Ou não, Errou, Esconde, Não reconhece, É dura de coração, Sabe que está errado, Mas não pede desculpa, Não pede perdão, Isso é falta de educação, O crente precisa ser educado, Íntegro, Ter uma conduta reta, Correta, Diante do Senhor, E diante dos homens, Amém? A última coisa que nós vimos, É a questão da reverência, O que é reverência? A palavra reverência, Fala de veneração, Fala de respeito, Por aquilo que se considera, Sagrado irmão, Às vezes a gente fica tão triste, Como pastores aqui em cima, Né? As pessoas lá, Batendo papo, Conversando, No meio da palavra, Tem gente que no meio do culto, Pega, Baixa a cabeça e dorme, Irmão, Isso é falta de respeito, Com as coisas de Deus, Sim ou não? Tem gente que vem para a igreja, Com roupa indecente, Mostrando os seios, Mostrando tudo, A linha do corpo, Irmão, Isso é falta de respeito, Tem gente que vem com roupa de academia, Para dentro da igreja, Já vi isso aqui, Roupa de academia, Não é para a igreja, Isso é falta de reverência, É falta de respeito, Fica fazendo tropeçar os irmãozinhos, Que as vezes estão atrás de você, É verdade irmãos, Tomem cuidado, Seja decente, Seja como Paulo fala aqui, Uma roupa digna de honra, Que passe seriedade, A Bíblia diz aqui, Sejam sérias para com Deus, Sejam sérias para com os homens, Homens também bem vestidos, Bem trajados, Respeitosos, É isso que a Bíblia fala, Reverência, Fala de respeito, Irmão, irmã, A roupa que você usa, Ela tem que dar, Para as pessoas que estão te vendo, Respeito, Amor, Atenção, Cuidado, É tudo isso, Que é reverência, Reverência é quando você, Sabe, Promove o amor, Dá atenção as pessoas, Considere o outro, E considera as coisas de Deus, Tem gente que a gente prega aqui gente, A pessoa sai pela porta, Faz tudo o contrário, Do que nós, Pregamos e falamos aqui, A gente fica tão triste, Como conselheiros, As vezes a gente, Fica lá, Uma hora com a pessoa, Ministrando, Mostrando a palavra, Ensinando, Falando, A pessoa sai do gabinete, Fecha a porta, Depois a gente fica sabendo, Que fez tudo, O contrário, Do que a gente, Demorou uma hora, Para falar para aquela pessoa, Não fazer, Isso é frustrante, Para nós, Imagina para Deus, Faz tudo, O contrário, Que a palavra de Deus, Diz, Me lembro de uma mulher, Certa vez, Ela estava ali, Ela estava, Tinha atritos, Com seu esposo ali, Ela chegou, Chegou na minha sala, Certa vez, Em certo lugar, Diz, Ah pastor, Eu estou cansada, Vou me separar, E tal, Falei, Irmã, Não faça isso, Lute pela sua família, Pela sua casa, Creia que Deus, Pode fazer um milagre, Ah não, Mas eu já estou decidida, E tal, Não sei o que, E eu fiquei, Uma hora perdendo, Tentando convencê-la, A mudar de opinião, E mostrei na palavra, E pá, 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 Saiu da porta, Fez tudo o contrário, Do que eu falei, Está com a vida até hoje, Toda arrebentada, Não para com ninguém, Não para com namorado nenhum, Está com a vida toda estraçalhada, Porque não ouviu, A palavra, De Deus, Não lutou pela sua família, Não tentou, A restauração, E a reconciliação, Não perdoou, Pequenas mazelas, Que havia no seu casamento, Vocês estão entendendo irmãos, Veneração, É levar, As coisas de Deus, A sério, Se você realmente, Ama Jesus, Ama Deus, E glória a Deus, Que você está aqui nessa tarde, Amém? Leve, Deus, A sério, A Bíblia diz em Gálatas, Deus não se deixa escarnecer, Zombar, De Deus, Com Deus não se brinca, Em Hebreus diz, Horrível coisa, É cair nas mãos do Deus vivo, Tem gente zombando de Deus, Escarnecendo de Deus, Brincando com as coisas de Deus, Brincando de ser crente, O diabo não brinca de ser diabo, Ele vem, E estraçalha a vida da pessoa, Vocês estão entendendo irmãos, O que nós estamos falando? Fala comigo, Veneração, É dar atenção a Deus, É dar amor a Deus, É respeitar a Deus, É considerar sagradas as coisas de Deus, A sua Bíblia é sagrada, A sua casa é sagrada, O seu lar é sagrado, Vou dar um exemplo aqui, Tem muitos pais, Que as vezes já tem os filhos, Já adolescente, Grandinho, E pega, Deixa que os filhos, Vou só dar um exemplo, Que me veio a memória agora, Deixa que os filhos, Já estão adolescente, Ou jovem, Tragam os namorados, E namoradas, Para ter relação sexual, Ilícita, Fora do casamento, Dentro da sua casa, E trata com a maior naturalidade, Tem gente ainda, Que vai lá e compra a camisinha, Meu irmão, Isso é contrário, A palavra de Deus, O seu lar, Não pode ser um antro de imoralidade, E aí não entende, Porquê que tem demônios, Infiltrando ali, Sabe, Estraçalhando a tua família, E talvez até em outras áreas, Porque o seu lar, Que é santo, Consagrado, Venerado, Está abrindo portas, Para coisas erradas, Dentro do seu lar, Dentro da sua família, Querida, Sua casa, Precisa ser guardada, Preservada, E para isso, Você precisa se, Posicionar, Não deixe, Fazer coisas erradas, Na sua casa, E no seu lar, Se seu filho, Quiser aprontar, Que apronte lá fora, E aí é um problema, Dele com Deus, Já é maior de idade, O problema é dele, Aconselhe ele, Ore por ele, Mas não aceite coisa errada, Na sua casa, Amém? Tem pais que deixam os filhos, Se drogar dentro de casa, Se embebedar dentro de casa, Sai para viajar, Entrega a chave, O filho chama um monte de gente, Para se embriagar, E festa aiada dentro de casa, Está tudo errado gente, O seu lar, É de Jesus ou não? Nós temos que ser como Josué, Olha, Eu não sei de vocês, Toma aqui os céus e a terra, Como testemunha, Mas eu sei de uma coisa, Eu e a minha casa, Serviremos ao Senhor, Amém? Você pode levantar as mãos para os céus, E falar comigo, Eu e a minha casa, Serviremos ao Senhor, Talvez seu filho e sua filha, Fiquem bravos, Fiquem revoltados, Façam um piseiro, Irmão, Isso é coisa de adolescente, É coisa de jovem, Mas não, Venda os seus valores, Os seus princípios, Não se dobre diante da rebeldia, E da manipulação deles, Mostre quem é que manda na sua casa, Se é você, Papai e mamãe, Ou se é ele que deita e rola lá, Manda, Espicha e não sei o quê, Papai e papai, Veneração, Fala comigo, Veneração, Levar a sério, As coisas consagradas, O nosso lar é consagrado, A nossa cama conjugal é consagrada, A Bíblia diz isso, Digno de honra entre todos, O matrimônio, E o leito sem mácula, Sem mancha, O que que é a mancha, No leito, Na cama, É o adultério, É as coisas erradas, Do mundo lá fora, Corrompido, Perdido, Longe de Deus, Trazendo para dentro da cama, Matrimonial também está errado, Vocês estão entendendo irmãos? E a Bíblia diz assim, No final desse trecho, Deus julgará, Os imorais, Deus vai julgar, Os adúlteros e os imorais, Deus vai julgar, É como se Deus olhasse e falasse, Não, peraí, Daí eu mesmo vou tratar, E aí eu lembro de Hebreus, Deus é fogo consumidor, Deus não se deixa escanecer, Horrível coisa, É cair nas mãos do Deus, Vivo, Então vamos levar as coisas de Deus a sério, Amém? Por último, Para terminarmos aqui, Além de falarmos sobre integridade, Sobre reverência, Sobre o padrão de boas obras, Sobre sermos cuidadosos, Criteriosos, Como cristãos, A Bíblia fala também, De uma linguagem sadia, O que sai da tua boca, Tem que ser sadio, Amém? Será que o que tem que sair da tua boca, É sadio irmão? Irmã, Só reclamação, Só murmuração, Só palavrão, Só sujeira, O cristão tem que ter pureza, Ao falar, Amém? Também tem que ter motivações, Acertadas com relação a outras pessoas, Aquilo que sai da tua boca, Promove edificação, Ou destruição, Você pode destruir alguém, Com a tua boca, Sabia disso? Você pode matar alguém, Com a tua língua, Ou você pode construir, E edificar uma vida, Através da sua boca, Cuidado com o que você fala, Para os seus filhos e filhas, Cuidado da maneira, Como você lida com eles, Querido, Hoje tem um monte de filhos, Traumatizados, Desfigurados, Na sua personalidade, Na sua identidade, Porque tiveram, Pais e mães imaturos, Pais e mães carnais, Que falaram o que não devia, Ah, você só vai dar errado, Nada do que você faz, Dá certo, E as crianças, Cresceram ouvindo, Essas, Esses lixos, Emocionais, E são pessoas, Desfiguradas, Sem identidade, Assoladas, Amedrontadas, Não alcançam, Sucesso, A prosperidade, Por palavras, Que ouviram dos pais, Ao longo da sua vida, Feridas que foram abertas, Que não foram cicatrizadas, Não foram consertadas, Você está me entendendo irmã, Linguagem irmão, Linguagem sadia, Palavras de edificação, Palavras de bênção, E não maldição, A tua boca, Foi feito para ser bênção, Às vezes você só fica falando, Do teu cônjuge mal, Ah, você é um desgraçado, Ah, você é um bebum, Ah, você não sei o que, Ah, você, Nada que você faz, Dá certo, Você só está jogando praga, Amaldiçoando, Aquilo vai se realizar, A boca fala, Do que o coração está cheio, Na verdade, É o teu coração, Que está mal, Agora, Se você tem um coração, Saudável, Abençoado, Você abençoa, Você libera, Você declara, Palavras de afirmação, E de bênção, Na vida das pessoas, Você ora, Pelos teus filhos, Todos os dias, Coloca a mãozinha, Sobre a cabeça deles, E ora por eles, Abençoando a vida deles, Ah, pastor, Mas meus pais, Não fizeram isso, Irmão, Mas você pode começar a fazer, Amém? E através da sua vida, Uma nova geração, Abençoada, Pode surgir, Através, De você, Filhos abençoados, Uma geração, Mais abençoada, Do que você foi, É o que Deus, Quer fazer, Através dos crentes, Uma linguagem sadia, A Bíblia diz, No provérbios 15, A resposta, Branda, Desvia o furor, Saiba responder, Para as pessoas, Por isso, Vai desviar o furor, A palavra dura, Suscita a ira, Às vezes, Não é a hora, De falar, Aquilo que você acha, Que tem que falar, Uma palavra dura, Vai piorar a situação, Vai aumentar a ira do outro, Irmão, Às vezes, É melhor se calar, Porque a Bíblia diz assim, Até o tolo, Quando se cala, Se torna sábio, Amém? Quem quer ser sábio aí? Então, Cuidado com o falar, Às vezes, Você fala, Piora, Eu tenho isso, Na minha vida conjugal, Às vezes, Eu tento falar, Parece que piora, Então, Me calo, E oro, Eu falo, Senhor, Resolve aí, Que o trem aí está, Preciso da tua ajuda, E ela, A mesma coisa comigo, Às vezes, Você fala, Piora, Então, É hora de se calar, E orar, E esperar Deus agir, Na situação, E no outro, E no outro, Amém? 1 Timóteo 4,12, Para encerrar, Paulo diz assim, Para Timóteo, Ser exemplo dos fiéis, Na palavra, No trato, No amor, No espírito, Na fé, E na pureza, Amém? Será que nós temos sido isso? Exemplo, Para as pessoas, De pureza, De fé, De um espírito, Cheio de Deus, De amor, Temos sido exemplos, Para as pessoas, No trato, Com as outras pessoas, Na palavra, Temos sido exemplos, Para as pessoas, Queridos, Temos sido fiel, Fieis ao Senhor, Em todas essas coisas, Palavra, Trato, Amor, Espírito, Fé, Pureza, O que Deus quer, Que eu e você, Envergonhemos, O nosso adversário, Amém? Quem vai envergonhar, Satanás aqui, Levanta a mão, E fala assim, Eu vou, Envergonhar o inimigo, Sabe como é que você, Envergonha Satanás? Vivendo, Esse tipo de vida, Que nós estamos pregando, Uma vida, Que agrada, O Senhor, Paulo fala, Se você quer, Envergonhar o inimigo, Se você, Você não quer difamar, A Deus, A palavra de Deus, E quer ornamentar, Embelezar, A doutrina de Cristo, Faça, Essas coisas, Amém? Sejam, Sejam criteriosos, Sejam padrão, De boas obras, Sejam íntegros, Em todas as coisas, Tenham reverência, A Deus, Tenham uma linguagem, Sadia, E por último, Ele fala, Sejam irrepreensíveis, Amém? Glória a Deus, Amados, Aprendeu bastante? Glória a Deus, Eu não terminei, Ainda tem mais um pouquinho, Então vai ter o quinto episódio, Dessa palavra aqui, Glória a Deus, Glória a Jesus, A gente se programa, Para tentar terminar, Mas não deu, Importante, A gente está estudando a palavra, Crescendo, Quem sabe no próximo, Nós vamos dar a última palavra, Que é uma palavra, Aos trabalhadores, Aos servos, Aqueles que trabalham, Como é que eu devo, Me portar no ambiente de trabalho, O que Deus espera de mim? Está aqui na Bíblia, Nós já lemos, E nós vamos expor, Na próxima quarta-feira, Quem sabe, Segundo a graça de Deus, Amém? Você foi abençoado? Fica de pé, Dê as mãos, Para as pessoas que estão ao seu lado, Vamos fechar aqui o corredor, Fazer uma oração poderosa, No final, Você que precisa de um milagre, De uma benção, De uma graça de Deus, Irmão, Não esqueça disso, Tá bom? Não esqueça do seu copinho, Missionário, Lacabete, No final, Vamos orar agora, Enche o seu coração de fé, Diante do Senhor, Amados, Como é tremenda a palavra de Deus, Eu nunca imaginei, Que essa palavra, Ia dar cinco episódios, Eu preparei para uma, Um culto, Já virou cinco, Está vendo como Deus é? Porque aqui quem fala, Querido, É Deus que vai falando, Vai fluindo, Vai acontecendo, Vai trazendo, Vai ilustrando, E é Deus, E é Deus quem dá, Essa graça para nós, A gente só estuda, Se prepara, Dá o nosso melhor, E Deus é quem faz, Então, Abre o seu coração, Para aquilo que Deus falou, Nesta tarde, Deus quer que eu e você, Sejamos, Mais parecidos, Com Jesus, Feche os seus olhinhos, Se você deseja isso, Sobre a tua vida, Começa a orar, Começa a falar com Deus, Qual é a sua necessidade, O que você precisa, Da parte de Deus, Senhor, Ajuda o teu povo, A ter uma linguagem sadia, Pai, Ajuda-nos a, A dominar esse órgão, Tão difícil, Que é a nossa língua, Ajuda-nos, Ó Deus, A sermos irrepreensíveis, Ou seja, Incapazes de ficar, Levando para o chão, De orelha dos outros, Que sejamos exemplo, Na pureza, Na fé, No amor, Em todo tipo de comportamento, Ó Deus, Que possamos refletir Jesus, Que possamos ser uma bênção, Nas mãos do Senhor, Que sejamos íntegros, Pai, Como Jesus foi íntegro, Que sejamos autênticos, Verdadeiros, Em todas as coisas, Que possamos ser, Ó Deus, Padrão de boas obras, De bom comportamento, De bons pensamentos, De boas palavras, Que possamos saber lidar, Com as pessoas, No trato, Com moderação, Com equilíbrio, Pai, Nós te pedimos essa graça, Em nome de Jesus, Senhor, Abençoa o teu povo, Em cada uma das suas necessidades, Aquele que precisa de um milagre, Pai, Financeiro, Abra as janelas dos céus, E derrama chuva de bênçãos, Que os teus anjos, Estejam trabalhando, Na área financeira, Na vida de cada um, Dos meus irmãos, Trazendo clientes, Trazendo negócios, Enviando anjos, Ó Deus, A trabalhar a favor dos teus filhos, Enriquecendo, Abençoando, Prosperando, Em nome de Jesus, Que aqueles que estão enfermos, Sejam curados, Eu dou uma voz de comando agora, Em nome de Jesus, Espírito de enfermidade, Dor, Sofrimento, Aquilo que está, A raiz do mal, Que está promovendo a dor, O mal, Saia no nome de Jesus, Seja curado, Seja livre, Seja liberto, Jesus te cura, Jesus te restaura, Em nome de Jesus, Que Jesus restaure as famílias, Os casamentos, Os relacionamentos, Que estão rotos, Que estão quebrados, Sejam restaurados, No nome de Jesus, Restaurados, Ó Deus, Marido, Mulher, Une os corações, Transforma, Muda o que tiver que mudar, Relacionamento dos pais, Com os filhos, Pai, Ó Deus, Abençoa, Da sabedoria, Da graça, Em nome de Jesus, Pai, Abençoa as famílias, Cura as famílias, Restaura os teus filhos, Tira os filhos, Das drogas, Dos vícios, Da prostituição, Da imoralidade, Da sujeira, Pai, Do mundão, Ó Deus, Em nome de Jesus, Traga os teus caminhos, Ó Deus, Pelo teu Espírito Santo, Envia missionários, Envia homens e mulheres de Deus, Envia os profetas de Deus, Para resgatar aqueles que estão perdidos lá fora, E aqui dentro, Ó Deus, Que sejam acolhidos, Amados, Curados, Restaurados pelo teu poder, E que se tornem como nós, Cada dia mais parecidos com Jesus, Senhor, Senhor, Dá-nos do teu Espírito Santo, Pai, Precisamos de mais e mais do Senhor, É teu Espírito, Ó Deus, Que faz com que os frutos do Espírito, Brotem na nossa vida, As características de Jesus, As características dos filhos de Deus, Não de maneira forçosa, Deus, Mas de maneira natural, Fluída, Deus, Vai gerando esses comportamentos, De sobriedade, De sabedoria, De prudência, De graça, De integridade, De honestidade, De cairmos na simpatia das pessoas, Para que possamos trazer mais e mais pessoas, Aos pés de Jesus, Eu te peço Senhor, Nos dê essa capacidade, De ornarmos, De embelezarmos o jardim de Deus, Com as nossas vidas, Com o nosso coração, Em o nome de Jesus, Amém, E amém, Amém? Então, Quarta-feira que vem, Não perca, Nós vamos terminar essa palavra, Em nome, Vou tentar, Tá gente, Se Deus, Se Deus,